Oi gente, boa tarde. My News sempre a postos. Toda vez que tem notícia quente, você sabe que pode contar com a gente aqui. Vamos começar agora essa live para contextualizar, explicar, dizer para você o que esperar dessa saída de Nelson Teich do Ministério da Saúde. Aqui comigo hoje para comentar isso tudo, tá? Juliana Calzinha, poderosíssima. Tudo bem, Ju? Oi, Ju, tudo certo e você? Tudo jóia também, tentando aqui entender isso tudo, né? Por isso, é uma coletiva rápida, né? Mas vai lá. Curta, curta, assim como o mandato de Teich no Ministério da Saúde, né? A gente vai trazer repercussão no mercado, nos governos estaduais, congresso, tudo, mas antes a gente vai destacar aqui alguns pontos mesmo dessa coletiva. Me chamou muito a atenção, Ju, não sei se você reparou isso também. O ministro Teich fala muito fortemente sobre a necessidade de uma interlocução com estados e municípios. Ele começa a coletiva dizendo que a vida é feita de escolhas e hoje ele escolheu sair. Agradece muito a equipe, o que ele enfatiza o tempo todo, a equipe que esteve com ele ao lado dele o tempo inteiro. Agradece ao presidente Jair Bolsonaro a oportunidade de ter participado do Ministério da Saúde e ainda diz o seguinte, que isso era muito importante para a vida dele, porque ele foi formado em escola pública, estudou em escola pública, em universidade pública, fez residência em instituições federais, mas ressalta que não escolheu pelo cargo. Então, acho que politicamente o que a gente extrai de mais forte dessa fala breve, foi uma fala de nove minutos, sete minutos, foi uma fala bem curtinha, é esse cutucão que ele faz com relação aos estados e municípios. Diz que é muito importante, é fundamental essa gestão compartilhada. Você viu isso também, Ju? Pois é, ele destacou bastante isso, né, Ju, e elogiou muito a equipe técnica do Ministério da Saúde, a equipe que participou com ele durante esse curto mês de gestão. Achei curioso que o ministro não explicou a saída dele, acho que isso foi uma ausência no discurso, a gente não ficou sem entender se era algo tão importante para a carreira dele, como ele disse, e para o país, ele queria fazer um bem para o país. Por que essa saída? É claro que a gente tem aí os conflitos que vinham acontecendo, que você está acompanhando aí no dia a dia, mas faltou o ministro também esclarecer o porquê dessa saída tão rápida. Os pontos que eu achei que você destacou são esses, Ju, até porque é uma fala curta, né? A gente achou que ia poder extrair mais ali, entender mais a situação, mas o ministro foi bem breve, né? Eu até separei aqui, eu anotei, essa parte que ele fala especificamente sobre estados e municípios, ele fala assim, ó, o Ministério da Saúde vê isso como absolutamente verdadeiro e essencial para conduzir a saúde desse país, tanto na parte estratégica, quanto pela execução, ou seja, essa parceria com estados e municípios. E ele acaba falando sobre o Fonais e o Conazem, que são os conselhos que reúnem secretários estaduais de saúde e municipais de saúde, com os quais ele teve até algumas divergências ao longo do mandato dele, né? Lembrando que ele tentou apresentar um protocolo de saída, protocolo de saída não, protocolo de categorização dos estágios, né? Monitoramento de risco nos estados e municípios, que foi rejeitado pelos secretários estaduais, mas ao sair ele faz essa defesa, ele faz esse elogio, dizendo que a participação deles é fundamental. E aí ele fala que já traçou um plano estratégico que já foi iniciado e que deve continuar com a sua saída e fala que tem algumas diretrizes que também ficaram prontas, mas ele também não especifica que diretrizes são essas, né, Ju? Pois é, Ju, e esse plano que mal chegou a ser executado, né? Você falou da resistência, o ministro falou que ia colocar aí uma forma de abertura que fosse específica para cada local, enfim, que fosse estudado a necessidade de cada lugar, mas foi uma passagem tão curta que isso não foi nem possível ser aplicado. E acho importante, né, você estar destacando essa fala dele em relação a estados e municípios, que diverge muito, infelizmente, do que tem sido o presidente Jair Bolsonaro, que tem confrontado estados e municípios, ao invés de ter uma postura de colaboração, que seria tão importante nesse momento. E aí o ministro destacando essa articulação que é importantíssima, é necessária, a saúde se faz com as três esferas, né, união, governadores e prefeitos. E o ministro falou isso, como ele fala, né? Pois é. E agora também, eu não sei, Ju, eu queria entender o que você também tem apurado, ou você quer fazer isso mais para frente, sobre o nome do substituto do ministro. Foi tudo muito rápido, antes da gente começar aqui, eu consegui conversar com alguns auxiliares, auxiliares não, alguns aliados do presidente Jair Bolsonaro, e o que eles falam muito é sobre o perfil de quem deve assumir agora. O presidente Jair Bolsonaro, quando demitiu o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, fez naquele momento uma escolha por um nome mais técnico, porque ele tinha muito receio de qual seria a repercussão da saída do Mandetta. Lembrando que na época o Mandetta era um ministro muito popular, ele estava aparecendo muito na televisão, ele era muito conhecido, tinha confiança de uma grande parte da população, então se tinha naquele momento um receio muito grande da repercussão, inclusive da repercussão política que isso poderia trazer. Naquele momento o presidente Jair Bolsonaro escolheu um ministro mais técnico e com respaldo na comunidade médica. Agora, esses aliados do presidente Jair Bolsonaro me dizem que ele vai optar, vai partir para um nome que esteja alinhado com o que pensa o presidente Jair Bolsonaro. E aí vamos lembrar quais são os pontos que o próprio presidente tem falado abertamente. Primeiro é o relaxamento e isolamento social, isso é uma das coisas que o presidente tem batido na tecla desde o início dessa pandemia. E o segundo ponto é a cloroquina. Ontem na live que o presidente Jair Bolsonaro fez, que ele faz tradicionalmente às quintas-feiras, ele diz isso, isso foi inclusive um dos motivos que levou a saída do ministro, ex-ministro agora Nelson Teich. Ele dizia que queria sim ter um protocolo para cloroquina, que não era aceitável que houvesse um protocolo ainda do ex-ministro. Ele troca o ministro para ter as suas ideias implementadas e nenhuma delas saiu do papel. Então, o que eles estão falando é muito sobre esse perfil, vai ser alguém muito alinhado com o presidente Jair Bolsonaro. E aí, dentro desse perfil, tem dois nomes que foram levantados. O primeiro é a da Liz Yamaguchi, que esteve hoje, inclusive, no Palácio do Planalto. Ela é uma médica, tem defendido o uso da cloroquina e tem defendido esse uso para além do que já está estabelecido hoje, que são pacientes em estado grave, que estão hospitalizados. Hospitalizados, eles conseguem ter um monitoramento dos efeitos da cloroquina no organismo deles. E o outro nome, é um nome mais político, e esse tem o apoio dos parlamentares ligados ao presidente Jair Bolsonaro, que é o do deputado federal Osmar Terra, o MDB. Tem um comentário aqui, ó, o Luan Carlos Tomarosi, acho que vai assumir o Terra. E aí, me conte, o que você apurou? Então, o que tem a respeito disso do que eu conversei com os aliados do presidente Jair Bolsonaro? O Osmar Terra tem um perfil político. Esses parlamentares próximos ao presidente dizem que o erro dele foi justamente colocar o Teich, que não teve couro duro, que não teve casca, não era político, para enfrentar o debate do que acredita o presidente Jair Bolsonaro. Não é um debate simples, é um debate que vai contra as recomendações da Organização Mundial da Saúde, vai contra as recomendações dos governadores. Então, eles querem alguém que tenha casca, que tenha couro grosso, para vestir esse discurso do presidente Jair Bolsonaro, vestir a camisa do que o presidente acredita e partir para o enfrentamento. Então, eles avaliam que o deputado federal Osmar Terra tem esse perfil, ele poderia fazer esse embate. A Nisi Yamaguchi já teria mais esse respaldo dentro da comunidade médica, por vir da comunidade médica. No entanto, também não é um respaldo unânime. Na época em que foi demitido o ex-ministro Nelson Mandetta, o nome dela chegou a aparecer e foi descartado, porque naquele momento isso era mais importante, o respaldo da comunidade médica. Agora não. Agora é guerra, como o presidente falou ontem, numa reunião com governadores. Ele vai exigir, ele faz questão disso. Então, nesse momento, na Bolsa de Apostas, quem protagoniza, quem aparece com mais força é o Osmar Terra, entre os aliados do presidente. Agora, interinamente, quem está assumindo é o secretário executivo, o general Pazuello, que já estava lá. E isso tem aí umas implicações também. Eu conversei com militares que estiveram, inclusive, com o Pazuello nos últimos dias, que dizem o seguinte, ele não está confortável nessa posição. Ele não gostaria de assumir essa missão de forma permanente. Ele está lá como um soldado militar, que tem uma missão a cumprir e vai. Ele, inclusive, estava em Manaus, tinha conseguido levar a família para ficar com ele. estava disposto a ficar ali para encerrar a carreira, recebeu essa missão, assumiu essa missão como algo provisório, até o ex-ministro Nelson Taix se assentar. Acabou acontecendo isso, o ministro acabou saindo antes de completar um mês, então o Pazuello não quer ficar lá. E aí, o que os militares me dizem é o seguinte, se alguém acredita que o Pazuello vai assumir defendendo cloroquina, ele não vai. O Pazuello também não tem esse conhecimento médico, ele não quer entrar nesse embate, e ele vai continuar tocando operacionalmente o ministério, mas também não está disposto a assumir esse discurso que o presidente Jair Bolsonaro tem defendido. Vamos ver, Osmar Terra, então, é o mais cotado, né, Ju? Algumas pessoas aqui perguntaram do Pazuello, então você já esclareceu, ele fica interinamente. E agora, Ju, é engraçado, né, porque eu vendo assim, não estou tão por dentro como você em Brasília, mas é muito difícil que um nome técnico consiga assumir o Ministério da Saúde com o que o presidente Jair Bolsonaro tem defendido, né, porque a ciência, o mundo, está olhando para um outro caminho, que é o isolamento e que é a cloroquina usada de forma bem específica, né? É, esse perfil não é mais o que o presidente quer. O presidente quer um perfil mesmo de que, político, uma pessoa que vista a camisa do que ele acredita. Ju, a gente tinha planejado aqui entrar com o mercado, e a gente vai trazer todas essas atualizações, mas vamos chamar logo o doutor Luiz Fernando Corrêa, que ele está aqui com a gente, ele tem horário. Tudo bem, doutor Luiz Fernando, você está me ouvindo? Tudo bom, Juliana? Aliás, Juliana, né? Boa tarde. Boa tarde, doutor. O senhor ouviu aí a fala do, agora, ex-ministro Nelson Teich, o senhor conhece o doutor Teich, o que o senhor achou desse discurso dele de despedida? Olha, eu achei, pelo que eu conheço dele, a cara dele. É o discurso que eu esperava, entendeu? Não sei se foi só a minha impressão, mas o ex-ministro Nelson Teich estava com a cara bem mais aliviada hoje, né? Mudou o rosto, a feição mudou completamente, estava com outro semblante, quer dizer, a proposta que ele fez, quando eu digo que é a cara dele, eu acredito naquelas palavras que ele disse, de ter assumido a situação para tentar ajudar o Brasil. E o peso devia estar sendo grande demais. A gente estava sentindo isso no rosto dele, nas coletivas, quando ele participava, do jeito que ele falava, enfim. E hoje é diferente, é outra pessoa falando, quer dizer, é o final de que tirou uma tonelada das costas ali, e provavelmente a pressão estava sendo muito grande. Então, eu acredito que tenha sido isso, e concordo com o que vocês falaram até agora, com uma questão. O Conselho Federal de Medicina já se pronunciou com relação à cloroquina, com essa utilização, vamos dizer assim, universal da cloroquina, já sinalizando que, inclusive, se um médico assinar um protocolo que não seja protocolo de pesquisa, como a gente comentou até no almoço da quarentena, hoje mais cedo, ou seja, protocolo é protocolo de pesquisa, feito registro no Centro de Ética em Pesquisa, na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Protocolo administrativo do Ministério da Saúde, que utilize um medicamento sem evidência científica, se o doutor assinar, mesmo em posição administrativa, vai estar sujeito a ter que se explicar para o Conselho Federal de Medicina. E isso pode dificultar a nomeação de um médico para esse cargo. Porque é certo que, eu não sei qual é a situação com relação ao CRM do deputado Osmar Terra, mas, se estiver ativo ainda, ele pode botar o dele em risco. Mas, vamos ver. Agora, outro médico? Difícil. O Teich não se manifestou sobre esse ponto da cloroquina no discurso dele, né? Ele não falou absolutamente nem que sim, nem que não, né? É, eu achei interessante, porque ele não quis polemizar, eu acredito. Ele se colocou até de maneira bastante delicada com relação ao presidente, por ter tido a oportunidade de tentar prestar esse serviço ao país. E eu acho que, por isso, por ter escolhido esse caminho, ele não ia poder falar de cloroquina, senão ele ia ter que expor essa situação de embate direto com o presidente Bolsonaro. Ia colocar ele numa posição muito delicada. Então, ele optou por ser, sem ser um político, ele optou por ser político nessa hora da saída e agradeceu a oportunidade. Já que eu saí, já saí. Agora não é mais comigo. O problema não é mais meu. Se o presidente quer empurrar um negócio goela abaixo de alguém, não é mais o meu, né? E tem uma outra coisa que me chama atenção também, que ele sofreu muitas críticas quando assumiu o cargo, porque ele nunca teria trabalhado no SUS, ele não teria um conhecimento do funcionamento do SUS, e ele fala na saída que ele, na verdade, era importante para ele participar, porque ele foi formado na rede pública, ele queria dar esse retorno à rede pública. O senhor acha que o fato dele não ter atuado especificamente no SUS pode ter dificultado a condução dele no ministério, que é um ministério tão grande, quase um titarique aquele ministério? Eu acho que, com certeza, dificulta para qualquer um que assumir aquela posição. Os profissionais de carreira do Ministério da Saúde são técnicos extremamente qualificados que estão lá em Brasília trabalhando, e no resto do Brasil também, mas são profissionais que conhecem, não só os leandros do ministério, ou seja, como andar ali dentro em termos de processo, qual o caminho do papel. O doutor Nelson Taix, como muitos de nós médicos, foi formado em universidade pública, fez sua residência em hospitais federais, enfim, então tem o conhecimento de como o SUS funciona na ponta, mas não tinha o conhecimento da máquina, vamos dizer assim. Acho que o que não ficou muito claro é que o que tinha de preocupação era que ele não conhecia a máquina administrativa do ministério. Mas tem muita gente competente lá para fazer isso acontecer. A gente já teve bons ministros que, inclusive, não eram nem médicos. A questão toda é realmente poder trabalhar e seguir uma orientação técnica que, no caso dele, não foi possível. Agora, doutor, o senhor queria voltar um pouquinho na questão do protocolo sobre a cloroquina, porque até hoje de manhã, o presidente Jair Bolsonaro disse que esse protocolo deve ser alterado ainda hoje. A gente tem aqui no chat até umas questões sobre isso, se então o presidente mentiu. Queria entender, então, mesmo com o protocolo do Ministério da Saúde, se o médico usar o medicamento de uma forma que seja contrária às indicações do Conselho Federal de Medicina, ele vai estar infringindo aí as indicações do Conselho. É isso? É. Olha só, vou até entender que o Ministério da Saúde, até hoje, não fez um protocolo de utilização da cloroquina. A posição do Ministério foi é um medicamento aprovado para uso no país, aprovado pela Anvisa, já está no mercado, inclusive, há muito tempo, funciona muito bem para as indicações que é feita. Qualquer médico no Brasil tem autoridade, pelo Conselho Federal de Medicina e pelo seu Conselho Regional, de prescrever o que acha melhor para o seu paciente. Então, o que o Ministério da Saúde foi dizendo o seguinte, diante disso, se o médico assumir essa posição em cada caso, e, nos casos mais graves, existiam, aí sim, protocolos de pesquisa em andamento, em instituições, ou mesmo protocolos aprovados dentro de um hospital pelo seu comitê de ética, pelas suas instituições internas, o Ministério da Saúde diz. Quem assinar por isso segue a regra do Conselho Federal de Medicina. O que o presidente anda anunciando é que o Ministério da Saúde criará um protocolo a ser seguido no país todo. Isso é diferente. É um protocolo administrativo, uma orientação técnica, administrativa do Ministério para dizer, olha, esse remédio se usa assim, assim e assado. E isso é que, dificilmente, o Conselho Federal de Medicina vai deixar o médico assinar e ficar impune. Essa é que é a diferença. Eles falam a mesma palavra, mas com conotações diferentes. Uma coisa é dizer, siga essa orientação. Só que aí, em vez de desorientação, usa a palavra protocolo. Só que, o protocolo que a gente costuma falar é o de pesquisa ou o protocolo interno dentro de uma instituição definido pelo corpo clínico. E, por exemplo, aquele hospital usa o medicamento com uma determinada indicação, critérios, enfim, e segue uma determinada prescrição. Então, quem responde por aquele protocolo, no fim, é o diretor médico daquele hospital. Porque aquele é uma posição institucional. O médico assistente interna um paciente no hospital, ele é o responsável, ele prescreve, ele responde por essa prescrição diretamente. Agora, o Ministério da Saúde criar uma norma para como usar, aí a coisa está ficando complexa. porque aí vai ser como se fosse uma, entre aspas, prescrição universal no país inteiro e aí o Conselho Federal vai cair em cima de quem fizer isso. Doutor Luiz Fernando, ontem a gente até teve a notícia de que o laboratório que produz o Remdesivir, que é uma droga que está sendo estudada nos Estados Unidos como um tratamento ao coronavírus, liberou a patente em alguns estados, em alguns países, mas não liberou a patente aqui para o Brasil. Isso pode acabar deixando a gente mais vulnerável nesse discurso em prol da cloroquina? O Remdesivir tem mais chances de ser um tratamento eficaz ou não? O que a gente já tem de informação a respeito dessas duas drogas que nos permita comparar uma com a outra? É, em princípio não dá para comparar. Quer dizer, além de, assim, quimicamente e indicações diferentes e tudo mais. Agora, o Remdesivir ele foi um medicamento que foi testado inicialmente nos Estados Unidos, passou por um projeto, um processo de pesquisa inicial, de pesquisa clínica, de aplicação. Teve um momento muito estranho que foi uma apresentação de resultados iniciais na Casa Branca, na sala do, enfim, no salão com o presidente Trump presente, o vice-presidente Mick Pence, aquela senhora que, não esqueço o nome, que trabalhava, enfim, está lá na representatória da saúde e o doutor Anthony Fauci, um dos maiores virologistas e epidemiologistas do mundo e tentava botar um pouco de ordem na Casa Branca. O doutor Fauci ficou nitidamente incomodado na hora de ter sido chamado pelo presidente para dizer, olha, conta aí os bons resultados. Ele falou, olha, os resultados são bons, mas precisam de mais pesquisa. Então, o Remdesivir é uma indicação que apresentou resultados promissores, até foram as palavras que o Tofalch usou, e que ainda precisa um pouco mais de pesquisa na frente. Os resultados foram bons? Foram. Em alguns pacientes graves, em algumas indicações, como, aliás, várias medicações podem ser usadas. Isso é uma coisa que é importante o nosso telespectador entender. Quando a gente diz que uma medicação teve um resultado promissor, ela pode ter tido um resultado bom para aquele paciente naquela situação, naquele momento. Isso quer dizer que ele vai servir para todo mundo? Provavelmente não. Eu preciso ter uma pesquisa clínica muito grande para justificar que esse meu achado seja universalizado. Já a cloroquina, a cloroquina é uma droga antiga, bastante conhecida pelos pacientes reumatológicos, por exemplo. A outra droga prima dela que é a cloroquina, bastante conhecida, inclusive, no norte do Brasil, com relação ao uso da malária. Agora, foi feito um trabalho na França por um pesquisador, foi publicado, foi apresentado um outro trabalho pequeno com algumas falhas metodológicas importantes e a partir daí aconteceu a politização da cloroquina, da hidroxicloroquina. Esse é que é o problema. Porque ela foi encampada por políticos, entre eles o presidente Trump dos Estados Unidos e o presidente Bolsonaro do Brasil, só que, diferente um do outro, o presidente Trump resolveu, entre aspas, achar melhor ouvir a ciência, porque vários trabalhos científicos vêm mostrando de maneira sucessiva que a hidroxicloroquina não é eficiente, que não muda a história na clínica dos pacientes, que não muda o número de mortalidade, não muda o número de necessidade de intubação, ou seja, não adianta. só que aí o nosso presidente não quer ouvir a ciência, é mais complexa, a coisa fica mais difícil, não dá para comparar um com o outro, infelizmente, é primosia pura. Ju, posso fazer uma para a gente? Vai. Doutor, só para a gente fechar aqui, a perspectiva, como a Ju Braga falou aqui já no início da nossa live, é de que seja indicado um próximo ministro com perfil totalmente alinhado ao presidente, e que, inclusive, nesse caso, vai contrair as indicações de isolamento e social. A gente sabe que os governadores e prefeitos estão tomando na medida do possível ali medidas de isolamento, mas que as taxas têm caído. Eu queria entender como que o senhor vê o impacto de um nome contrário ao isolamento, se esse for o caso, para o coronavírus com o número subindo, com a gente tendo cada vez mais infecções. Olha, a gente só pode ver com bastante preocupação e até tristeza que, mais uma vez, se a gente está na situação que está hoje no Brasil, é por única e absoluta uma questão. A falta de uma mensagem única desde o início, a falta de um comando único desde o início no combate da pandemia. Essa briga de mensagens, briga de orientações é que está causando, entre outras coisas, esse número absurdo de casos e número de mortes que o Brasil passa. O que a gente está colocando em risco, Juliana, é o seguinte, a gente vai ter mais mortes, infelizmente. Isso pode acontecer porque, provavelmente, o discurso contra o isolamento vai ganhar força dentro do governo federal e os governos estaduais e municipais vão ter que fazer mais força ainda para conseguir que as pessoas fiquem em casa. Porque, olha só, o mais importante é o seguinte, os nossos números estão crescendo, mas as projeções mostram claramente que não chegamos no pior momento ainda, apesar desse momento ser horroroso, atual, a gente está caminhando ainda para um momento pior, existem projeções de que teremos milhares de mortes a cada dia em algum momento daqui para frente, agora, quanto tempo isso vai levar e quão grande vai ser esse aumento, só realmente o comportamento da população pode dizer. E não dá para culpar a população por isso, simplesmente. A gente tem que culpar quem tem que ser culpado, quem está jogando contra, quem está jogando contra a ciência, quem está jogando contra a vida do brasileiro. E aí, são essas autoridades que se negam a ler a ciência, se negam a interpretar corretamente os dados e querem inventar mentiras, como, por exemplo, essa história de isolamento vertical. Isso é uma conversa para outra vez, mas não, isso não existe em lugar nenhum, nenhum livro. Então, é uma falácia de político, né? Tá certo, doutor Luiz Fernando Corrêa. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos. Até uma próxima. Obrigado a vocês e também estamos às ordens. Até logo. Obrigada, doutor. Então, Ju, vamos seguindo por aqui? Vamos falar de mercado? A gente pulou um pouquinho? Essa instabilidade política acaba tendo também uma repercussão na nossa economia, né? Como é que o mercado reagiu a isso? Olha, Ju, o mercado teve uma reação bem menos intensa do que, para a gente ter um comparativo, por exemplo, a saída do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Até por tudo que ele apresentou naquele momento de saída. O mercado já vinha em um dia fraco por causa do ouro que a gente teve e foi uma intensificação dessa queda e se consolidando nessa sexta-feira a queda no Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores. Agora é a queda de 1,39%. A gente tem 77.909 pontos há algum tempo que o mercado está nesse patamar dos 77 mil pontos. Em relação ao dólar, a gente teve uma atuação bastante intensa do Banco Central para tentar diminuir essa alta do dólar. Chegou nessa semana mais uma vez a renovar os patamares históricos de alta. Isso ajudou um pouco na moeda. hoje, a gente tem o dólar entre 5,83%, variando um pouquinho, oscilando durante o dia. Agora tem uma alta de 0,29%, valendo R$ 5,83. Eu ouvi algumas pessoas do mercado financeiro falando que a saída do ministro da Saúde não teve tanto impacto assim, como se pudesse imaginar. O Ministério da Saúde não tem uma interferência direta no Ministério da Economia, então o mercado não teve uma reação tão intensa. Com a saída do Sérgio Moro foi diferente, porque a gente teve ali uma escalada da crise política, denúncias que afetavam diretamente o presidente Jair Bolsonaro, mas aqui eu queria até pensar um pouquinho com vocês, que é o seguinte, a gente, tudo bem, o ministro da Saúde não impacta diretamente na economia, tão diretamente assim, mas as políticas que vão ser tomadas de isolamento social ou não, vão determinar até que ponto a pandemia vai continuar se estendendo no Brasil e isso vai afetar a economia. Agora, eu ouvi alguns analistas do mercado hoje, queria rodar aqui a fala do Roberto Tapperman, ele é head da Leg Maison aqui no Brasil e também o Luiz Salles da Guide Investimentos, vamos ver o que eles disseram. Isso mostra toda a dificuldade que o governo tem de compor o seu próprio ministério, além de toda a dificuldade que ele tem de se articular entre os poderes e se comunicar na verdade perante a mídia e perante a sociedade. Os mercados reagiram de certa forma relativamente bem, dado que é um ministro novo, mas é um ministro também, na verdade, que de certa forma não atuaria e não tem tanto atuação no resultado fiscal do país. a maior preocupação do mercado financeiro hoje é de toda forma qual vai ser o impacto fiscal do país e como é que a gente vai achar maneiras na verdade para voltar a ter um certo crescimento, a fazer o país voltar a crescer e a criar empregos. Essa é a maior pergunta que hoje está no ar. Como eu falei, o mercado está se portando bem, vamos esperar na verdade os acontecimentos do final de semana para a gente saber quem será o novo ministro da saúde. O efeito da saída do ministro da saúde o Teixe deve trazer mais volatilidade ao mercado, mais incertezas com relação à política do Bolsonaro que segue bastante confusa, bastante volátil, medidas e decisões que são tomadas sem muito critério. Enfim, o substituto deve assumir uma agenda mais voltada aos interesses do Bolsonaro. Pode ir no mercado nessa volatilidade sem certeza trazem aumento na cotação do dólar, principalmente nos juros também. A gente vê um efeito principalmente na parte mais longa dos juros subindo e a bolsa também acaba oscilando um pouco mais. Não tem um efeito tão forte de quedas, mas a gente vê um estresse ao longo do dia, uma volatilidade maior nas ações também. Ju, a gente viu a análise do mercado minimizando um pouco essa saída do ministro, mas o Luiz Salles, por exemplo, destaca a turbulência política que existe e a incerteza. Uma mudança no comando do Ministério da Saúde nesse momento é uma incerteza ainda maior em relação à pandemia aqui no Brasil. Mas é isso, a gente vai acompanhar durante essa semana também o novo indicado para ocupar o cargo e como que vai ser essa repercussão no mercado. Pois é, a gente tem aí muita gente avaliando essa saída, os impactos dela para além do mercado. Uma outra autoridade que mandou para a gente um vídeo analisando essa situação toda foi o ex-ministro Luiz Gomes Temporão que foi ministro da Saúde. Vamos ouvi-lo? Você coloca para a gente o que ele fala a respeito dessa saída do Caixa? Sim. A demissão do ministro Caixa torna mais aguda a crise do combate ao coronavírus. No momento em que se esperava coesão, liderança, articulação, visão estratégica, o que se vê é fragmentação, ataques à ciência, perda de controle, perda de comando. Estamos construindo, na verdade, na prática no Brasil, uma coisa inédita na história da República, uma governança paralela na saúde. Governadores, consórcios do Nordeste, prefeitos, cientistas, pesquisadores, movimentos sociais, sociedades científicas estão se integrando e se articulando para fazer o combate, apesar do governo federal, contra a postura irresponsável do presidente da República. O ministro Taix sai e imagino o que preza a ciência. Respeita a vida humana, imagino que entrou com a melhor das intenções para fazer um bom trabalho, mas é perceptível, é claro, que é impossível conduzir com ética, observando os aspectos morais, observando a defesa da vida em primeira instância neste governo. Pois é, a gente viu aí, está repercutindo muito, no Congresso a repercussão foi forte, porque esse, esse, mais esse fator de instabilidade num momento tão delicado que é o momento de um enfrentamento de uma pandemia, acaba gerando aí pelo menos ruídos na nossa, no nosso cenário nacional. A gente viu muita gente se manifestando no Twitter também, não foi, Ju? Sim, Ju. Inclusive, agora, estava olhando os assuntos mais comentados do Twitter aqui no Brasil. O primeiro, claro, é Taix. Em segundo lugar, hashtag Fora Bolsonaro, terceiro, ministro da Saúde, quarto, impeachment do Bolsonaro, urgente, cinco, Osmar Terra, cloroquina, Brasil, impeachment de Bolsonaro. A gente teve a repercussão nas redes sociais de diversos governadores e figuras políticas. Queria começar aqui com Camilo Santana, a saída do segundo ministro da Saúde, Camilo Santana, que é governador do Ceará. Em menos de um mês, traz enorme insegurança e preocupação. É inadmissível, ele disse, que diante da gravíssima crise sanitária que vivemos, o foco do governo continua sendo em torno de discussões políticas e ideológicas. Flávio Dino, também da oposição, o governador do Maranhão, disse que a confusão que Bolsonaro cria é única no planeta. Espero que as instituições julguem o quanto antes a produção de tantos desastres, entre eles, a demissão de dois ministros durante a pandemia. Quer seguir aqui? Tem João Doria e Wilson Wilson também, né? Claro. O governador de São Paulo, João Doria, disse que mais um ministro da Saúde que acredita na ciência deixa o governo Bolsonaro. no momento em que a curva de mortes pelo coronavírus acelera, o Brasil perde com a saída de Nelson Teich. O barco está à deriva, que Deus proteja o Brasil e os brasileiros. Uma fala aí, então, do governador de São Paulo, João Doria, que comanda, inclusive, o estado que é o epicentro da doença. Wilson Witzel, que já foi aliado do presidente Bolsonaro, mas tem se colocado aí na oposição ao presidente, disse o seguinte, é mais um herói que se vai, referência a Nelson Teich. O Wilson Witzel disse ainda, toda a minha solidariedade ao ministro Teich, presidente Bolsonaro, ninguém vai conseguir fazer um trabalho sério com sua interferência nos ministérios e na Polícia Federal. É por isso que governadores e prefeitos precisam conduzir a crise da pandemia e não o senhor presidente. Ju. Essa repercussão dos governadores a gente tem visto, eu conversei, inclusive, com pessoas aqui em Brasília que dizem o seguinte, nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro troca o Ministério da Saúde, mas acaba que não tem esse salto tão grande nessa repercussão, como você falou, inclusive no mercado, porque nesse momento são os governadores que estão fazendo essa contenção. A política de isolamento ainda está na mão deles, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, então nesse ponto especificamente não tem muito como o presidente Jair Bolsonaro interferir. E como falou o doutor Luiz Fernando Correia, o Conselho Federal de Medicina está atento à questão da cloroquina também, então a gente precisa aguardar para ver quem vai ser o escolhido, mas tem gente aqui em Brasília que já aposta que essa é uma troca muito mais para uma retórica, para um enfrentamento do debate do que com consequências práticas no sentido de mudança do que está sendo tocado efetivamente. A gente está aqui com um convidado também com o senador Humberto Costa do PT de Pernambuco, que foi ministro da Saúde. Tudo bem, senador? O senhor está me ouvindo? Tudo bem, estou lhe ouvindo. Você me ouve? Tudo bem, estamos ouvindo sim. Senador, eu queria já começar com o senhor, a Ju Calzinha, que acabou de fazer um corridão no Twitter e viu que um dos pontos que está entre os mais comentados é fora Bolsonaro. O senhor acha que essa troca no Ministério da Saúde fragiliza a posição do presidente? Acho que fragiliza ainda mais, não é? Dá uma demonstração clara para todos os brasileiros e brasileiras que têm o mínimo de bom senso de que o presidente da República age de forma irresponsável. Promover duas mudanças do ministro da Saúde em meio a uma pandemia como essa que nós estamos vivendo agora é uma demonstração de incapacidade, de instabilidade. E quando a população toma conhecimento de qual a razão principal para essa mudança, com certeza o governo perde mais. Ou seja, é a tentativa do presidente da República que não é um cientista, sequer é um médico, de tentar impor uma pauta e um protocolo ao Ministério da Saúde para garantir que um medicamento cuja eficácia tem sido discutida do ponto de vista de atuar nos casos da Covid-19 e tentar implementar isso como sendo uma solução mágica. Eu acho que perde muito dar uma demonstração para a sociedade do pouco caso que ele tem com a população brasileira. e isso sem dúvida interfere na popularidade dele e na visão que a sociedade e a política tem dele. Agora, senador, tem uma conversa que a gente ouve muito, aqui no My News a gente recebe muita pergunta de internauta a respeito de impeachment. Impeachment é um outro passo. No momento o Congresso, até por conta de uma aproximação do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão, esse não é um debate para ir para os próximos dias nem para as próximas semanas. Posso só acrescentar? Não, queria só acrescentar engaixando aí na pergunta da Juliana, senador, o Partido dos Trabalhadores e havia essa perspectiva que pudesse oficializar o apoio ao impeachment. Inclusive, que isso poderia acontecer hoje. Eu queria entender como que está também a posição do partido em relação a esse assunto. Bom, hoje, se você perguntar se nós temos maioria para aprovar, porque aí é preciso ter dois terços do Congresso para aprovar, eu acredito que ainda não há, mas as condições vão ser criadas. Mas, para que essas condições sejam criadas também, é necessário que haja a manifestação da sociedade pedindo a abertura do processo para apuração de crimes de responsabilidade. E dado o grau de desagregação que nós estamos vivendo no Brasil e do desgoverno que aí está, isso vai se tornando uma coisa, digamos assim, cada vez mais concreta. Por essa razão, já existem mais de 30 pedidos de abertura de processo do impeachment no Congresso Nacional. O PT hoje aprovou que vai também fazer parte de um pedido, só que o nosso pedido é puxado por mais de 300 entidades da sociedade civil. O PT, o PSOL estão aí, nós estamos vendo se o PCdoB vai também, mas o nosso principal objetivo é tentar unir outros partidos políticos que já fizeram pedidos de impeachment também. é o caso do PDT, que fez um pedido de impeachment com o Ciro Gomes, é o caso do PSB, é o caso da rede e do Cidadania. Então, nós vamos trabalhar nos próximos dias não somente para nós agregarmos mais força política nesses processos, nesses pedidos de impeachment, mas também nós fazermos com que eles tramitem mais rapidamente. isso vai ser votado durante essa quarentena? Não, de forma alguma, mas com certeza nós vamos começar a construir uma maioria no debate político que vai se travando. Agora, senador, o senhor que já comandou o Ministério da Saúde, explica para quem está assistindo a gente, o Ministério da Saúde pode determinar o uso da cloroquina no tratamento de pacientes com coronavírus? Quais são as possibilidades e as limitações que o Ministério da Saúde tem nesse debate? Bem, o Ministério da Saúde não pode determinar que ninguém utilize qualquer tipo de medicamento. O medicamento é prescrito por um profissional, é prescrito por um médico e esse medicamento para ser comercializado ele tem que ter uma autorização da Anvisa para sua produção e comercialização. O que o Ministério da Saúde faz diante das evidências científicas e da própria prescrição recomendada por comitês que existem no Ministério é ele colocar aquele medicamento à disposição dos médicos do SUS para implementá-los. Ou seja, por exemplo, nós temos uma lista de medicamentos, especialmente os de alto custo, que são escolhidos, são definidos por um comitê de especialidades as mais diversas e a partir dali o Ministério da Saúde adota nos seus protocolos que aquela conduta é adequada e coloca à disposição dos médicos esse medicamento. o que o Ministério pode dizer, mas aí ele não poderá dizer, é que esse medicamento ele é adequado para a utilização da cloroquina na COVID-19, porque não há ainda estudos conclusivos. Ele vai colocar à disposição, esse medicamento já está à disposição do SUS, porque ele é utilizado para outras coisas, mas essa indicação ela não poderá ser feita, nem nenhum profissional pode ser obrigado a usar a cloroquina. E uma... Quer perguntar, Ju? Pode ir. Não, vai lá, vai lá. Então, em uma troca, essa segunda troca em menos de um mês, o quanto que isso impacta na condução dos trabalhos do Ministério? O Ministério é um Ministério muito grande, é um Ministério como o próprio Taiste falou ali no seu discurso de saída, que tem outras coisas em paralelo acontecendo, tem outras atividades, outras doenças que também precisam de atendimento. Essa substituição prejudica os trabalhos do Ministério? Até que o novo ministro tome pé, se intere da situação, isso gera um prejuízo para o Brasil no combate ao coronavírus? Sim, sim. Em condições normais, qualquer mudança ministerial, ela já produz uma série de necessidades de adaptação, de transição, enfim. No entanto, nesse caso atual, ele se torna ainda mais grave, porque, na verdade, não é apenas uma mudança de orientação dentro dos critérios científicos, de gestão de saúde pública, é uma mudança radical, até no sentido de para que serve o Ministério da Saúde no nosso país, não é? O Ministério, ele é formado por quadros bastante capacitados. Nós temos lá o que a gente poderia chamar de uma burocracia de carreira bastante preparada, bastante capaz de, no caso de mudanças, permitir que não haja uma solução de continuidade. Só que o que aconteceu desde a saída do Mandetta já foi uma mudança radical. Os principais cargos hoje estão sendo ocupados por pessoas que não têm experiência em saúde pública, que não têm vivência no Sistema Único de Saúde, e a julgar pela forma como essa decisão aconteceu agora, será muito pior isso. eu acredito que serão pouquíssimos os profissionais, os técnicos, que resolvam aceitar um convite para trabalhar no Ministério numa estrutura como essa. Então, se com aqueles que estão lá, com outros que já têm vivência, estão nos estados, nos municípios, e topam muitas vezes ir para o Ministério, já é difícil fazer uma transição, imagina quando nós estamos mudando até mesmo o caráter do que é o Ministério da Saúde, estamos vivendo uma intervenção no Ministério da Saúde no Brasil. Agora, senador, a indicação do presidente Jair Bolsonaro deve ser de um nome alinhado a ele, a despeito das indicações da ciência e do que vem sendo feito no mundo. Eu quero entender como que você vê essa perspectiva para o Brasil, ou seja, de mais uma autoridade enfrentando o que tem sido tomado entre governadores e prefeitos, e também como que a oposição e o PT vai se mobilizar, voltando ainda na pergunta que a gente fez antes, aproveitando que algumas pessoas aqui no chat também falaram sobre o apoio do partido a um pedido de impeachment. Sim, sobre, eu esqueci de dizer, o PT hoje teve uma reunião da sua Comissão Executiva Nacional, onde fechou, deixou claro que nós estamos sim apoiando o impedimento do presidente Bolsonaro, e como eu disse, nós devemos entrar juntamente com um grupo de entidades bem expressivo com o pedido de impeachment, mas estamos trabalhando para tentar unificar os diversos pedidos de impeachment feitos pelos partidos de esquerda, pelos partidos de oposição. Bom, com relação ao Ministério da Saúde, eu acho que nós vamos viver uma situação inusitada. Quem for para o Ministério vai, com certeza, não só tendo conhecimento, mas tendo como tarefa duas ações que estão sendo duramente questionadas por todo mundo que trabalha na área da saúde no Brasil e no mundo. Essa pessoa que vai para lá vai com uma tarefa de desmobilizar o isolamento social, vai com uma tarefa de confrontar governadores e prefeitos que estão adotando corretamente essa orientação e vai com a tarefa de vender para a população a ideia de que a cloroquina é um medicamento milagroso para se enfrentar à pandemia do coronavírus. Agora, vejam o que é grave. A COVID, ela atinge um percentual pequeno das pessoas para gerar sintomas e doença. Está certo? Um percentual pequeno precisa ser tratado, um percentual pequeno precisa ser hospitalizado e um percentual menor ainda precisa ir para um leito de UTI. O que é que vai acontecer? Se essa orientação for adotada como eles querem, qualquer pessoa que tenha um sintoma tome cloroquina, primeiro nós vamos ter muita gente doente por causa da cloroquina. É uma medicação que pode produzir até mesmo cegueira, pode causar crises convulsivas, problemas neurológicos, então não é como tomar um comprimento de melhoral, está certo? E segundo, que vai ter muita gente que tomou a cloroquina e que não desenvolveu a COVID-19, nem estava contaminado, e que vai ser um a mais para dizer eu comecei a tossir, tomei a cloroquina, eu tive febre, tomei a cloroquina e estou bem aqui. Na verdade, o presidente está transformando um assunto que é um assunto de ciência, de saúde, num assunto de disputa político-ideológica. Essa é que é o drama, essa é que é a tragédia que nós estamos enfrentando nesse momento no Brasil. Tá certo, então, senador, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, até uma próxima. Eu que agradeço, um abraço a vocês e muito grato. Tchau, tchau. Pois é, Ju, o senador coloca aí essa questão, inclusive, da possibilidade da automedicação, né, das pessoas incentivadas ali pelo discurso que ainda não é, um discurso sem evidência científica, sem comprovação científica, das pessoas passarem a tomar esse medicamento, que se comenta aqui nos bastidores em Brasília e justamente é isso, que o presidente não está satisfeito com esse protocolo que está posto agora, que trata da questão do uso nos hospitais, porque no hospital, pelo menos, se há uma reação, se tem algum efeito colateral, a pessoa está monitorada, o paciente está monitorado, o médico tem condições ali, se responsabilizando por isso, tem condições de fazer um atendimento. agora, vendendo na farmácia para que cada pessoa se medique num cenário que a gente tem hoje de baixa testagem, a gente não tem nem, as pessoas que não estão internadas, muitas vezes, sequer tem a confirmação se estão infectadas pelo coronavírus ou não, isso tudo acaba acrescentando um elemento perigoso também de saúde pública nesse debate, né? Com certeza, Ju, e aí um efeito que a gente tem visto já há algum tempo da cloroquina faltar para quem realmente precisa do remédio com doenças para as quais a cloroquina de fato funciona, né? E é o que você falou, essa automedicação pode ser muito perigosa, inclusive, isso já tem, já aconteceram casos de reações da cloroquina graves que acabam tendo um efeito que não condiz com o que ela, com o que, você usa a cloroquina para combater o coronavírus, mas você acaba trazendo novos problemas para a pessoa de saúde. Então, é uma situação realmente difícil quando você tem uma tentativa do Ministério da Saúde, do governo, para colocar isso para as pessoas, é realmente preocupante, né? Então, a gente já está aqui também com o deputado federal Aliel Machado, ele que faz parte da comissão externa da Câmara de acompanhamento das ações de enfrentamento ao coronavírus. Tudo bem, deputado? Você está ouvindo a gente? Olá, querida, estou ouvindo sim, obrigado pelo convite, é uma alegria participar dessa conversa nesse momento tão importante. Pois é, como é que vocês estão, vocês fizeram ali um acompanhamento desse curto período de Nelson Teich no Ministério da Saúde? Como é que vocês estavam avaliando o trabalho dele até aqui? Bom, o ministro estava se situando ainda do grave problema, foi um grande erro, a primeira troca no Ministério, isso porque no momento de grave crise, no momento de guerra, você precisa ter informações, a ação mais importante dentro de uma estratégia de guerra é a informação, e o ministro chega totalmente perdido, então ele estava se situando dessas situações, buscando os contatos, tentando entender as ações que o seu anterior tinha tomado, e também fazendo as negociações com os ministérios, como por exemplo da economia, nós precisamos de várias estratégias, mas não deu tempo, o ministro foi atropelado por ações já no momento da decisão da escolha do seu vice-ministro, digamos assim, que é o responsável por ajudar na condução, quando o presidente escolheu o general para ser o secretário executivo do Ministério da Saúde, e infelizmente as notícias que nós temos são extremamente ruins, visto que ele não conseguiu essa implementação, o processo de planejamento estava sendo construído, e agora novamente volta a etapa zero, infelizmente. Ele até falou na coletiva que ele deu ali também, curta, que ele tinha algumas ações já desenhadas, que essas ações devem ser colocadas em prática a despeito da saída dele. O senhor tem informações a respeito dessas ações? Ele chegou a sinalizar alguma coisa que estava sendo elaborada que pode ser colocada em prática mesmo nos próximos dias? As sinalizações que o ministro deu de público são as sinalizações que levaram ele à queda. Isso mostra que não deverá ser dado continuidade. O ministro mostrou preocupação com razão na utilização desse medicamento que Bolsonaro insiste em colocar em prática sem ter qualquer tipo de base científica que comprove a sua eficácia, pelo contrário, as informações que nós temos são informações da gravidade da utilização equivocada por esses equipamentos, estou falando especificamente da cloroquina e também as ações do ministro recomendando o isolamento social. Então é um momento muito sério e o ministro disse isso para mostrar que nesses poucos dias que teve à frente do ministério teve algumas ações concretas e essas ações concretas realizadas pelo ministro foram as responsáveis pela sua queda. O ministro Nelson Teich não deixa o governo pelos seus erros, ele deixa o governo pelos seus acertos e infelizmente o nosso país vai continuar sofrendo e as previsões com esse tipo de atitude são as mais negativas possíveis infelizmente. E o que a gente pode aguardar da Câmara nesse momento, vocês que estão com essa comissão externa, o que vocês podem fazer, o que vocês têm feito para garantir que o trabalho seja feito dentro dos parâmetros científicos já estabelecidos? Bom, são várias ações que nós estamos tomando relacionado ao problema do coronavírus que é um conjunto de ações não ligado apenas ao Ministério da Saúde eu acho que as mais importantes foi a aprovação por exemplo do auxílio emergencial que o governo se negava no início que o governo quando propôs propôs apenas 200 reais e nós conseguimos um valor muito maior as ações de cuidado com a economia aprovando projetos e ideias que ajudam a salvar os empregos outras ações voltadas à saúde como por exemplo a aprovação que nós tivemos na Câmara dos Deputados para que os receituários possam ser aceitos mesmo daqueles medicamentos que são medicamentos controlados que necessitam de uma autorização médica e muitas outras ações também o processo fiscalizatório constantemente nós estamos ouvindo os ministros aprovando convocações criticando as ações específicas do Poder Executivo quando elas não têm base científica e tomando as medidas legais em relação ao que cabe ao Poder Legislativo agora as ações do Poder Executivo elas são de responsabilidade do Governo Federal portanto nós temos também alguns limites por exemplo para fazer o enfrentamento em relação a decisões do Poder Executivo como por exemplo a insistência do Governo na utilização desses medicamentos que não têm eficácia como por exemplo a irresponsabilidade do Presidente da República no incentivo a aglomerações e ao desrespeito ao isolamento social é lógico que nós entendemos o momento de crise que a situação é grave dentro da economia mas essa não é uma realidade apenas do país e essa situação de grave crise econômica também não é uma realidade apenas desse momento de pandemia nós já tínhamos essas pessoas sofrendo antes dessa crise de saúde pública e hoje fica muito mais exposto todos os equívocos conduzidos pelo governo agora é lógico que nas ações de crime de responsabilidade cometidos pelo governo nós já estamos atentos inclusive nós do PSB já propusemos uma ação muito direta e concreta ou melhor duas ações eu sou o autor do primeiro pedido de CPI em relação às ações lá que envolvia o Moro que apesar de não ter uma ligação direta com a saída do ministro ela tem a ver com a falta de prioridade do governo nesse momento que deveria ter um comitê específico cuidando do problema da pandemia que é o maior desafio que o nosso país já teve ao longo da sua existência então é um desafio muito grande e nós continuamos atentos tomando as devidas providências procurando o judiciário quando é necessário para que nós tenhamos condições de amenizar tantas atitudes irresponsáveis que estão sendo tomadas pelo governo federal especificamente pelo Palácio do Planalto tá certo deputado vai mantendo a gente informado aqui das atuações de vocês lá na comissão externa viu a gente quer saber do trabalho de vocês lá estamos acompanhando de maneira muito próxima inúmeros projetos sendo discutidos várias ações sendo tomadas e é importante eu queria agradecer porque é muito importante esses canais que fazem esse tipo de diálogo e levam essas informações para as pessoas esse momento com tantas informações desencontradas com recomendações feitas pelo maior líder do nosso país que deveria pelo menos exercer essa função num momento tão difícil então é importante recomendar eu sei da grande audiência do canal do trabalho sério que vocês realizam para que as pessoas atendam as recomendações técnicas e científicas para que as pessoas saibam que a melhor maneira de enfrentar não só o vírus mas também o problema da economia é nós conseguirmos achatar essa crise aguardarmos um momento onde a gente tenha um medicamento ou uma vacina para que a própria economia sofra menos os países que atenderam essas recomendações conseguiram números muito mais satisfatórios e os países que não atenderam estão sofrendo não só com as mortes mas também com o problema mais agudo da crise da economia então é muito importante eu faço um apelo às pessoas para fazer as recomendações para atender as recomendações técnicas e científicas nesse momento tão difícil pelo qual passa o nosso país tá ótimo deputado muito obrigada viu até a próxima eu que agradeço um grande abraço parabéns para o trabalho de vocês tchau tchau Ju a gente segue aqui com repercussão também no congresso nacional a gente tem tem outras participações ainda mas isso que o deputado coloca é interessante também lembrar que apesar de existir essa discussão posta essa pressão pela quebra da quarentena pela retomada da atividade econômica o deputado levanta esse ponto que é importante o isolamento social também tem sido visto em outros países que já estão numa fase mais avançada de contaminação do coronavírus também mostra que é o isolamento social que garante que a gente possa retomar com segurança a atividade econômica Pois é Ju é importantíssimo e a gente já tem o presidente aí jogando contra o isolamento social agora vamos ver se esse próximo ministro da saúde vai tomar essa decisão também o isolamento social que é bom lembrar já tem caído inclusive aqui em São Paulo esse rodízio que o prefeito Bruno Covas tem feito ele teve um efeito em relação ao isolamento mas aí teve um outro efeito contrário que foi de aumentar a população de pessoas no poder público então é importante uma mobilização justamente para que esse isolamento de face funcione para conseguir conter aí o coronavírus agora a gente já tem um próximo convidado conectado né Ju Isso a gente está aqui com o senador Major Olímpio senador que é de São Paulo senador o senhor está respeitando o rodízio o senhor está conseguindo ficar em casa como é que está aí em São Paulo ou o senhor está aqui em Brasília Não eu estou em São Paulo mesmo eu estou respeitando tudo que é possível nessa quarentena logicamente eu tenho a reunião de líderes pela manhã votações do Senado à tarde tudo remoto saio extraordinariamente para ir a algum canal de televisão ou rádio em algum estúdio ou nos locais para fiscalização de atividades governamentais agora da pandemia então não tenho problemas com relação a deslocamentos extraordinários o que não é o que não ocorre com a com a maioria da população é uma coisa difícil a gente tem que respeitar realmente quem tem a possibilidade de ficar em casa logicamente está cuidando da própria saúde da saúde da família da saúde da sociedade mas esse é um isso é uma equação muito difícil de se resolver eu estava agora no grupo de senadores onde estamos discutindo a partir de quando vai se interromper essa nossa essas nossas sessões remotas existem senadores como eu que já defendem e restabeleçamos as sessões presenciais no senado tendo em vista a nossa necessidade presente no acompanhamento na votação na discussão na formulação das das pautas e nós temos outro grupo de senadores que defendem que permaneçam nos seus estados nós temos 27 senadores dos 81 que estão no grupo de risco tem mais de 65 anos de idade então em nenhum segmento a discussão é fácil mas a nossa expectativa é que o Brasil possa passar por tudo isso o mais rápido possível acontece hoje vocês estão conversando comigo agora as turbulências não param quando a gente acha que atingiu o limite da desgraça sempre vem uma confusão maior e hoje nós tivemos essa saída de ministro o senhor acha que é importante essa presença em Brasília em função dessas turbulências todas que a gente tem visto foi Sérgio Moro agora Nelson Teich manifestação pedido fechamento de congresso de Supremo Tribunal Federal essa sua defesa pela volta aos trabalhos presenciais é em função desse clima de instabilidade política que a gente tem vivido olha talvez eu esteja seja até excessivo nos meus posicionamentos eu sou policial há 42 anos então me causa um certo desconforto muito embora eu já esteja no terceiro mandato me causa um desconforto eu ver eu acompanhar meus irmãos policiais nas ruas atendendo a população protegendo a população fazendo assistência com o uso de equipamento lógico com álcool em gel com máscara e eu que estou numa atividade muito mais administrativa burocrática não está efetivamente lá no meu ambiente de trabalho e aonde acaba sendo o centro decisório do país que é em Brasília nesse momento eu sei que eu penso mais como policial do que como como político mas como policial eu me sinto incomodado assim como se eu fosse um policial e eu não estivesse diretamente lá na linha de frente junto com os meus comandados nesse momento eu não me sentiria bem agora nesse momento é um sentimento eu fui 42 anos educado para isso dizendo olha é um bom discurso ele ele pode até encantar mas o exemplo arrasta então eu acho que nós da classe política deveríamos estar agora tanto a câmara quanto o senado já em Brasília é talvez colocar os 81 senadores no mesmo ambiente com assessoria mas pelo menos fazer ali um rodízio das presenças dia sim dia não metade vota remotamente metade está no plenário metade estão nas comissões e dá esse sentimento de vida eu acho que seria uma demonstração de respeito à população não seria uma demonstração como faz o presidente da república não vamos para o meio da rua que se dane isso aí é só uma gripezinha não estou dizendo isso não com responsabilidade com máscaras com o distanciamento de um metro e meio a dois metros cada pessoa mas para mim eu me sentiria mais confortável se já estivesse aí no front em Brasília agora senador o senhor logo depois da saída do ministro agora ex-ministro da saúde deu algumas declarações que para continuar ele teria que rasgar o diploma queria entender como que o senhor vê daqui para frente esse posto tão importante que é o ministério da saúde e também como que o senhor está vendo o governo Bolsonaro nesse segundo nessa segunda queda de ministro da saúde logo após também uma saída importante que foi a do ministro Sérgio Moro bom eu disse eu não estou querendo dar uma dipitoniza não mas no dia que o Thais tomou posse eu usei a primeira vez essa frase dizendo ele não fica mais de 30 dias se ele tiver uma postura como médico e para ele ficar ele vai ter que rasgar o diploma dele de médico e acabou não dando isso e qualquer cientista ou profissional da saúde o médico seja vai se pautar tecnicamente pela ciência e pela medicina e se for colocado ali pelo presidente e for se pautar pela ciência e pela medicina vai bater de frente com o presidente vai ser arrancado daqui a pouco nós vamos ter um plantão de ministro ou ele vai botar um burocrata que possa seguir rigorosamente as suas determinações e que eu não vejo quem possa ser na área da saúde é que vai se colocar disponível para isso então pode ser que ele encontre um administrador está se falando em ele colocar o general que era o chefe do gabinete executivo do ministério da saúde o Panzuello que é um cara fantástico é um especialista em logística ele sabe montar a logística para tirar uma carga de medicamentos de São Paulo botar em Manaus mais rápido tirar de lá botar no Rio Grande do Sul levar um equipamento essa é a expertise dele agora para estabelecimento de políticas de saúde para um país assolado com 215 milhões de pessoas que tem uma federação que tem 27 entes estaduais 5.570 municípios que tem uma complexidade que ao mesmo tempo você tem hoje geada e gelo no sul e você tem temperatura no Piauí de 36 37 graus então não é uma coisa para como se diz não é uma coisa para amadores eu estou muito preocupado no momento em que nós temos a crise de saúde pública a crise econômica que ela é monstruosa também todas as nações estão enfrentando e vão enfrentar mas eu acho que ninguém tem uma crise política feita a nossa aonde o presidente com a parcela significativa da população puxa para um lado os governadores cientistas e comunidade médica puxam para outro lado isso não são números pequenos porque o presidente com todo o desgaste tem 30% de aceitação com a população isso é um volume de gente muito grande no país todo e essa essa divisão fica parecendo esse Fla-Flu esse Corinthians Palmeiras isso Dória Bolsonaro ou Itzel Bolsonaro que não leva a nada e só coloca interrogações e coloca a população num grau de vulnerabilidade maior de toda a forma o mundo todo não tem a pedra filosofal para qual é a melhor medida em cada instante daí os comitês do mundo todo fazerem reparos mudarem de posição é cara mais intransigente que o Trump que defendia a cloroquina também veja se o Trump está defendendo a cloroquina ou a hidroxicloroquina então as pessoas começam e uma coisa você mudar de posição é um sinal de inteligência isso que eu ia perguntar senador porque o senhor era um forte liado do presidente Jair Bolsonaro a gente estava conversando agora com o senador Humberto Costa que falou da mobilização ali dos partidos de oposição no apoio ao impeachment eu queria entender qual é o seu posicionamento hoje em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro eu queria só acrescentar uma pergunta a da Juliana só para complementar senador desculpa interromper a gente aqui no nosso chat a Valkyria Gaio está perguntando assim se o presidente está agindo sem responsabilidade o que é possível frear as ações dele há alguma ação para frear o que ele tem feito como é que o senhor responde isso a Valkyria para o presidente americano ela perguntou presidente brasileiro Jair Bolsonaro olha os próprios freios e contrapesos do estado brasileiro eles existem tanto que existe uma série de demandas no judiciário é possível se barrar ações como já houve decretos presidenciais que nós anulamos no legislativo agora há uma uma liberdade do presidente também como cidadão de expressar os posicionamentos dele é o que eu estou dizendo e 30% da população brasileira comungam dos mesmos propósitos com relação a pergunta eu posso ser aliado mas não sou alienado eu me elegi senador por conta de estar em aliança com o Jair Bolsonaro eu sou agradecido disso agora não significa que eu tenha que ser subserviente que eu tenha que ser prostrado que eu tenha que ser covarde com a população brasileira com o Brasil e muitas vezes ver desvios do presidente enquanto tínhamos um relacionamento de ordem pessoal eu avisava brigava ele brigava comigo a briga decisiva pessoalmente dele comigo foi que ele não queria que eu assinasse nem estimulasse uma CPI do STF porque ele tem filho enrolado com a justiça quebrou o pau comigo ficou do lado dos filhos eu continuo votando os projetos de governo as medidas provisórias eu estou dizendo eu sou aliado mas não sou alienado nessa questão de saúde pública a demissão do Mandetta que foi uma coisa mais de ciúme de homem o brilho do Mandetta começou a incomodar essa é a grande verdade porque o Mandetta tinha ele se expressa bem tinha credibilidade por ter aquele jeitão do médico de família que fala o que a dona Maria está entendendo de como é que era a situação começou a ofuscar o presidente começou a se incomodar e a tal da cloroquina isolamento social tudo isso foi motivo criado para arrancar o Mandetta eu vou concordar com isso não vou concordar nunca o caso do Sérgio Moro está em investigação agora eu não vou emitir juiz de valor porque como tem um inquérito que pode até pode até redundar dependendo da conclusão dele num processo de impeachment que daí no Senado eu vou ser juiz então eu não vou prejulgar em função disso mas com a saída do Taich o Taich fez uma opção pela história de vida dele após 27 28 dias ele jogou a toalha ele já vinha sendo desconsiderado ele ficou sabendo por vocês da imprensa que o presidente tinha feito um decreto liberando academia salão de beleza e parbearia isso é a grande verdade quer desconsideração maior com o ministro da saúde isso acaba constrangendo né senador olha muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos a gente agradece a sua participação até a próxima senador um abraço parabéns obrigada felicidades obrigada é isso Ju a gente está aqui chegando a 500 dias de governo Bolsonaro são 500 dias de muita turbulência de vários atritos de vários embates a gente ouviu a gente pediu uma manifestação do deputado major Vitor Hugo que é o líder do governo na câmara é um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro vou pedir para a Lúcia parar para a gente para ouvir até o que os aliados do presidente estão dizendo os que eu conversei mais cedo afirmam que a nomeação do Nelson Teich na verdade é que foi um erro que o presidente já deveria naquele momento ter colocado alguém mais alinhado com ele alguém que tivesse esse casco duro para fazer esse enfrentamento político que o ministro Nelson Teich agora Nelson Teich não teve vamos ver o que que diz o major Vitor Hugo a gente consegue rodá-lo o governo federal tem feito centenas de ações voltadas para preservação da vida e para salvaguarda dos empregos dos brasileiros nós diante da saída do ex-ministro agora Nelson Teich nos agradecemos os serviços prestados por ele até o presente momento e temos certeza absoluta que o novo ministro continuará dando seguimento a esses trabalhos importantes na vertente principal da atuação do governo federal que é a sanitária que tem atuado em coordenação com outros ministérios de modo especial a Casa Civil coordenando centenas de ações anúncio de mais de um trilhão e setecentos bilhões de reais para proteger os informais para proteger os empregos os empregos formais as empresas o sistema financeiro então tudo está sendo feito no Brasil para preservar vidas e empregos e esse caminho tem certeza seguirá e nós sairemos juntos e mais fortes dessa crise o mais rápido possível é isso né agora a gente vai ter nos próximos dias um enfrentamento que é inevitável no Congresso mesmo à distância e aguardar para ver quem é que vai ser o escolhido do presidente Jair Bolsonaro para assumir essa missão novamente né Ju vamos ver como é que vai se desenrolar essa história enfim a expectativa a gente já falou muito aqui né os ministros técnicos na área da saúde devem ser muito provavelmente não a primeira opção do presidente Jair Bolsonaro a gente tem mais um último VT para a gente começar aqui encaminhar para o nosso encerramento que é do Mauro Scherter ele que teve coronavírus e se recusou a utilizar a cloroquina vamos também vamos ouvir o que ele falou para a gente ter essa avaliação aí da cloroquina infelizmente internacionalmente há algo que eu acho uma falsa controvérsia em relação ao uso da cloroquina como disse o editor do JAMA a revista da Associação Médica Americana nós passamos a viver um momento em que a medicina ela é baseada não na ciência mas em tweets em rumores em palpites em discursos presidenciais na verdade em teoria pelo menos a medicina devia ser baseada em estudos em que você demonstra que um remédio funciona ou não funciona e para demonstrar que esse remédio não funciona ou não funciona você faz estudos e para fazer os estudos você tem que primeiro ter uma evidência alguma coisa que ele diga que há uma plausibilidade biológica ou seja que alguma coisa ele leva a crer que esse remédio pode vir a funcionar no caso específico da cloroquina nem essa plausibilidade biológica existe o que existe foi um estudo mal feito na França que levou o presidente Trump a se empolgar com ele e o mundo afora seguir a partir disso a usar esse remédio ele não tem nenhuma evidência de que a cloroquina sirva para alguma coisa pelo contrário por causa daquele primeiro daquele da pandemônio criado pelo Trump houve uma pressão popular compreensível na verdade portanto a gente está morrendo querer fazer uma coisa de desespero de fazer alguma coisa de se dar-se a medicação a partir daí as pessoas começaram a achar até compreensivamente está havendo uma melhora porque é uma curva de aprendizado na medida que você começa a tratar uma doença que você nunca viu você começa a tratar melhor então as pessoas que morriam mais facilmente o prognóstico começa a melhorar porque o médico aprende a tratar o médico não sabia que por exemplo no quinto, sexto dia o paciente piora ele começa a saber que o paciente piora no quinto, sexto dia e começa a tomar providências então o prognóstico começa a melhorar então o prognóstico melhorou mas a partir daí foram feitos vários estudos ele não tem os estudos conclusivos mas todos os estudos que se chamam de estudos observacionais que você não intervém você só vê o que aconteceu já foi publicado estudos com mais de 3 mil pacientes comparando pacientes que tomaram com pacientes que não tomaram e nenhum cloroquina e nenhum desses estudos mostrou-se qualquer vantagem no uso da cloroquina pelo contrário tomar ou não tomar em todos esses estudos com mais de 3 mil pacientes como eu já falei não houve vantagem não houve melhora no prognóstico e pelo contrário o que houve foi mais efeitos colaterais mais eventos adversos então não há nenhum estudo que demonstre cientificamente que há qualquer vantagem e há estudos mais bem feitos que estão em andamento então no momento as recomendações de toda a sociedade de todas as instituições todos os órgãos científicos a partir do nosso trabalho de saúde os estudos nacionais de saúde dos Estados Unidos todos é que não se use a cloroquina fora do ambiente de pesquisa a cloroquina não deve ser usada fora do ambiente de pesquisa isso não é uma recomendação minha pessoal como médico mas de todas as organizações todas as instituições de pesquisa mundo afora pois é a gente tem aí essa questão da cloroquina polêmica vai continuar do debate vai continuar aí no centro desse embate político no momento que a gente deveria estar fazendo ali um embate de saúde um embate sanitário um embate contra o coronavírus não entre nós mesmos né pois é né Ju e colocar um remédio um medicamento dentro de uma esfera política isso é perigoso né esse é o momento da gente deixar um pouco de lado a política nesse sentido para ouvir a ciência e a medicina agora Ju aproveitando que a gente trouxe aqui a fala do major Vitor Hugo que é aliado do presidente Jair Bolsonaro queria destacar aqui outras falas de aliados do presidente a Carla Zambelli deputada pelo PSL disse logo depois que saiu a notícia da demissão de Nelson Teich ela postou que o Brasil tem pressa o presidente disse que o protocolo da cloroquina vai sair hoje aí era um videozinho do presidente na saída do Palácio do Planalto falando sobre a cloroquina Marco Feliciano também aliado ao presidente elogiou a saída de Teich disse que se ele era contra o uso da cloroquina já vai tarde o ex-ministro Henrique Mandetta postou o seguinte choremos força sus ciência paciência fé e hashtag fiquem em casa Sérgio Moro disse que o cenário difícil em plena pandemia 13 mil mais de 3 mil mortos e o número crescente a cada dia cuide-se e cuide de todos é isso teve repercussão internacional relevante também Ju alguma coisa para a gente destacar mundo afora rapidinho aqui Ju já para a gente encerrando repercutiu sim a notícia da demissão do ministro da saúde Sérgio Moro até porque o Brasil tem uma situação preocupante quando a gente olha para a América Latina Reuters aos da gira destacaram que essa demissão acontece menos de um mês do ministro no cargo aumenta a agitação no governo em relação à pandemia do coronavírus à medida inclusive em que o país se torna um ponto bastante preocupante em relação à doença a New York Times trouxe também destacou o fato das discordâncias que vinham acontecendo entre Teich e Bolsonaro a Bloomberg disse e lembra que a pandemia aqui no Brasil não mostrou sinais de abrandamento os números continuam crescendo e o país se consolida aí como um ponto quente e global da doença também queria destacar aqui algumas publicações de outras partes do mundo aqui do nosso lá do jornal argentino Clarim destaca as diferenças que tinham Teich e o presidente Jair Bolsonaro e reforçou então que o ministro assim como o antecessor o Luiz Henrique Mandetta discordavam do presidente Jair Bolsonaro em relação às medidas de isolamento em Portugal Diário de Notícia diz que o ministro se demitiu após se sentir desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro o jornal destacou também que esse é o terceiro ministro para a pasta durante o ministro que virá será o terceiro isso em meio a uma pandemia e lembrou ainda daquela cena em que o ex-ministro Nelson Teich é informado ao vivo do decreto do presidente que afrouxou as regras em relação a serviços essenciais para fechar os britânicos a rede BBC anunciou a saída do ministro Teich lembrou que o Brasil é o país na América Latina mais atingido pela pandemia o betrânico The Guardian informou rapidamente a saída do ministro com o título segundo ministro da saúde renuncia no Brasil depois de um mês fechando agora a site do jornal é o país destacou que a demissão do ministro Teich acontece apenas um mês depois ele toma posse e no mundo aí a gente pode ver com o agravamento da pandemia também os países tomando medidas para tentar impedir a chegada de brasileiros por causa do risco isso já aconteceu em alguns países aqui da América Latina né é isso então Jucauzinho vamos chegando aqui ao final dessa live especial para deixar aqui o nosso nosso internauta do My News informado por dentro contextualizado do que acontece vamos encerrar aqui para deixar para o pessoal do dinheiro na conta o Garroni e a Gabi daqui a pouco vem aí trazendo toda a repercussão disso no mercado obrigada pela sua companhia Ju nessa tarde obrigada a você Ju em algum momento aqui a Ana me disse que eu falei ministro Sérgio Moro na verdade é ministro Nelson Teich da saúde que acaba de sair saiu hoje do cargo a gente tem um ritmo de ministro saindo que está um pouco agitado mas vamos lá obrigada Ju e até uma próxima até uma próxima Ju e até uma próxima você que ficou aqui acompanhando a gente obrigada pelo seu apoio não deixe de deixar sua curtida seu joinha seus comentários se inscrever no canal virar membro a gente está aqui para fazer o melhor trabalho trazer notícia fresquinha sempre para vocês até a próxima gente tchau tchau Tchau